Está cada um no seu setor, a gente está procurando evitar o máximo de aglomeração, então acho que essa volta está sendo extremamente importante para a gente, então acho que nessa pandemia aí, os treinamentos estão bem tranquilos e estão bem protegidos também. Posso fazer outra, Thaís? Como temos apenas André, que está aqui na sala hoje, pode fazer duas perguntas, tá, Thaís Cristo? Tá legal, eu já vou emendar outra pergunta então para o Jefferson. Com relação à preparação, pensando no brasileiro, Jefferson, você acha que todo mundo vai ser muito prejudicado e que tudo vai começar do zero, ou aqueles times antes favoritos continuam como favoritos, como o Palmeiras, Flamengo, o Atlético Mineiro, que agora está se reforçando também? Eu acho que vai depender da preparação de cada equipe. Então, se algumas equipes já se vêm preparando desde agora, porque a gente não sabe ainda a volta do campeonato, então eu creio que até a volta vai depender de cada clube, de cada equipe e de cada trabalho que vai ser feito. Você particularmente, Jefferson, antes da pandemia, qual a tua autoavaliação? Acha que estava deixando uma boa impressão na briga com o Caju ali pela lateral esquerda? Sim, eu creio que estava dando uma boa impressão, sim. Eu estava procurando a melhorar, procurando a fazer o meu melhor dentro de campo. Então, acho que eu não estava deixando a desejar. E isso aí era critério do Ney. Mas, a gente voltando agora, eu vou procurar continuar a buscar o meu espaço. Não. Não. Não está saindo nada aqui. É, o som do André não está saindo, não. É isso. André, se a internet está um pouquinho ruim, você quer mandar por escrito a gente perguntar para o projeto se eu não responder? Porque o som não está saindo. Não está saindo. Não está saindo. Ele vai tentar como é que 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 está saindo. A gente vai aguardar uns minutinhos aí para o André voltar, tá? Está legal. 4G, 4G está bom para vocês? 1, 2, alô, alô, alô. Agora eu estou escutando. 1, 2, alô. 1, 2, alô. 1, 3, alô. Boa tarde, André. Então, eu creio que seria extremamente importante até para a gente voltar ao ritmo de jogo, porque a gente ficou aí dois meses e alguns dias parado. Então, creio que mesmo a gente voltando agora, a gente perde um pouquinho esse ritmo de jogo. E mesmo em treinamentos, acho que não pode continuar. Então, eu creio que se voltar vai ser muito importante para a gente voltar à rotina e pegar o ritmo de jogo. E em cima disso, Jefferson, se porventura não for possível o campeonato goiano, lá no Atlético, o Adson deu a ideia de fazer, antes da Série A, um triangular envolvendo o Goiás, o Atlético e o Vila Nova. E essa ideia de um torneio amistoso, um triangular entre Goiás, Vila e Atlético, é uma boa? Sim, eu creio que é uma boa, se não voltar o goiano, porque a gente vai estar jogando, mesmo sendo clássicos, eu acho que vários jogadores têm amigos lá. Então, mesmo sem torcedor, eu acho que vai ser extremamente importante, porque com isso a gente vai conseguir pegar o risco de jogo. Pegando o gancho do Pasqueta, pergunta a um dele. Jefferson, nesse momento, claro, além dos treinamentos, treino no Goiás, você já está confiante para voltar a ter jogos oficiais pela frente? Você já se sente confiante para isso? A gente tem pouco tempo de treinamento, a gente está finalizando com a semana agora, mas mesmo assim, nessa volta, eu estou voltando bem mais para o confiante, eu estou procurando melhorar a cada dia, a cada treino que o professor pede para a gente fazer. Então, eu acho que a minha autoconfiança melhorou ainda mais. Então, eu creio que até a volta do campeonato, eu vou estar dando o meu melhor para ajudar o Goiás. Pode ir, Alexandre, por favor. Oi, Jefferson, boa tarde. Durante a padralização, teve uma situação com você que mudou, acho que sua vida, que foi o fato de você ter se tornado pai. Eu gostaria de saber de você, pegando o gancho até na sequência do que o André falou, se você acha correto o futebol voltar por agora, em meio a uma situação que você tem em números de casos confirmados e mortos subindo, tanto em Goiânia, em Goiás, como no Brasil. Você acha correto o futebol voltar nesse momento? Qual o ideal seria quando essa situação estivesse mais controlada? Qual que é a sua opinião sobre esse aspecto? Cara, eu acho que aqui em Goiânia, a situação está bem mais, ficando mais pior. Então, eu acho que se tivesse a volta do campeonato por agora, eu não acharia certo, porque ia ter aglomerações, eu acho que ia ser jogos sem torcida, mas mesmo tendo jogos sem torcidas, eu acho que não iria ser legal, porque cada um tem que se conscientizar com o que você faz no dia a dia. Então, eu acho que seria uma boa. Eu não sei quantas perguntas você pode fazer, eu vi que o André fez mais de uma. Eu vou fazer mais uma. Eu queria saber se o jogador de futebol também sentiu saudade de assistir futebol. A gente viu o Campeonato Alemão voltando, hoje está voltando, ontem voltou o Espanhol, hoje tem Itália, na semana que vem tem Inglaterra. se vocês também sentiram saudade de assistir um futebol sem saber, imprevisível de não saber o resultado, não ser aquele jogo repetido que virou uma febre de serem passados na TV. Se vocês sentiram saudade de assistir também. A gente não só sentiu saudade de ver jogos, mas como a gente sentiu saudade de jogar também. A gente pegar um jogo cheio contra um clube grande, jogar aqui em Goiânia, com o estádio cheio, com os nossos torcedores apoiando. Mas a gente, creio que todo mundo sentiu falta, sentiu saudade de ter jogos e ver jogos também. Você assistiu algum jogo? Sim, eu já assisti vários já. Minha mulher até fala que eu estou sentindo falta, saudade. Então acho que essa volta aí do campeonato, acho que pode ser que a gente mate essa saudade aí. Obrigado. Jefferson, Alex Rodrigues da Rádio CBN. Satisfação estar podendo falar com você novamente. Rapaz, saber de você a respeito desse período que vocês tiveram, já que vocês tiveram meio que umas férias aí, foi até antecipada do final do ano para agora. Geralmente no período de férias o jogador viaja com a família, ele às vezes participa de alguns jogos beneficentes, mas nesse período que vocês tiveram, vocês não puderam fazer nada disso. Saber o que você mais fez nesse período em que você ficou em casa durante essa quarentena? Boa tarde. Então, eu procurei ficar em casa, não saía para quase lugar nenhum, eu saía ao mercado e voltava. Então, nesse período, nessa quarentena aí, eu treinava em casa, até a academia do meu prédio foi fechada, mas eu consegui falar com o síndico e consegui ficar treinando em casa. e às vezes, duas vezes, três vezes na semana, eu fazia com o professor Álvaro aqui também, eu falava com ele, fazia no Campus Society, para não tentar perder tanto o ritmo e para não sentir tanto, quando a gente voltasse agora a treinar. Então, esse era o meu dia a dia, era mais ficar em casa, que eu estava com a recém-nascida também, então, eu acho que eu curti ela bastante e eu procurei a me proteger também. E como é que tem sido esse ambiente de treinamentos do Goiás, até de uma forma toda cautelosa, seguindo os protocolos, cada um ali dentro de um enquadramento bem grande, bem distante, de um do outro, como é que tem sido para você essa novidade aí com relação aos treinos? Eu acho que está sendo bem tranquilo, a gente está sabendo aproveitar cada dia o treino, então, acho que a gente sente falta de ter algum joguinho, de ter contato, de ter uma brincadeira no treino, mas a gente sabe que agora está no começo e a pandemia ainda não passou, então, a gente está procurando a fazer os treinos e ser bem prazerosos. Jefferson, para fechar aqui da minha parte, claro que a gente tem toda uma incerteza quanto à disputa do Campeonato Brasileiro, que ainda não tem uma data para ser iniciado, de repente pode acontecer alguma mudança com relação ao formato de disputa, nada previsto ainda, até a CBF sugeriu também a proximidade das datas dos jogos, diminuindo o intervalo que geralmente é de 72 horas. para 48. Você acha que toda essa circunstância, essas novidades que podem acontecer, podem de repente também fazer ter uma surpresa aí dentro da classificação do Campeonato Brasileiro, de repente algum time que fica ali no meio de tabela, no final, acabar surpreendendo os maiores dentro da competição? Eu creio que sim, igual eu falei, que acho que vai depender da preparação de cada equipe, então, se houver algumas mudanças, acho que todas as equipes vão estar bem preparadas, porque a gente não sabe ainda a volta, mas eu creio que vai depender de cada clube, de como vai estar, e de como vai se comportar dentro de campo. Obrigado. Guilherme Gonçalves, vamos lá. Guilherme, vamos lá. Oi, boa tarde, Jefferson. Está me ouvindo? Estou, boa tarde. Boa tarde, Jefferson. Guilherme, do Globosport.com. Como é que vocês, jogadores, dosam a carga de treino, nesse período, ainda está começando, mas como é que vocês dosam a carga de treino com o preparador físico sem saber quando vai ter jogo? Como é que vocês trabalham essa questão? A gente está voltando agora, então a gente está tendo por volta de uma hora de treino por dia, e essa volta está sendo muito importante, porque se voltar a Copa e Campeonato, a gente vai estar preparado. Então, os trabalhos físicos, e até quando começar os trabalhos com bola também, está sendo bem importante para os projetos. Beleza, obrigado. Pode passar para o Wagner. Pode passar, obrigado. Obrigada. Jefferson, está tendo uma discussão muito grande do que fazer com o Campeonato Goiano. O Atlético quer o encerramento e quer o título já declarado, o Goiás tem uma outra proposta de como continuar, continuando apenas com os times que tiverem condições de participar. Como é que vocês jogadores pensam sobre essa volta? Vocês estão priorizando mesmo o Campeonato Goiano, ainda estão pensando nisso, ou é melhor já pensar no Campeonato Brasileiro? Eu, particularmente, eu já tinha dado por mim que acho que não tinha mais o Campeonato Goiano, mas se pudesse voltar, acho que as equipes que tivessem condições voltaria, porque mesmo o Atlético estava em primeiro e queria se considerar como campeão, acho que não seria possível ele ser, porque a gente está muito bem também no Campeonato, a gente está procurando a primeira colocação, então eu acho que poderia sim voltar, até porque a gente não tem noção nenhuma do brasileiro, então acho que seria uma boa até para ter um risco de jogo. Pode passar para o próximo, Thais. Obrigada, Wagner, vamos encerrar com você, William. Beleza. Boa tarde, Jefferson, prazer em falar com você. Boa tarde. Ainda há muita indecisão sobre o retorno do futebol ao Brasil, tanto Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Copa do Brasil, enfim. E a CBF já falou que não vai adotar um novo modelo de disputa de uma possível Série A e também da Série B, mas não descartou essa ideia. Vocês aí dentro do Goiás já discutiram, já pensaram em um novo formato entre si, para caso a CBF pergunte para vocês, vocês têm a solução na mesa? Não, a gente não teve nenhuma conversa ainda sobre esse assunto, a gente voltou agora recentemente a treinar, mas eu creio que se for possível para ter essa mudança aí, acho que vai chegar na gente e vai conversar, mas por princípio ainda não falaram nada. Beleza. Mais alguma, William? É, só mais um então para encerrar, Jefferson, com todos os aparatos que o clube está oferecendo, que a CBF também vem propondo às outras entidades, às federações, hoje vocês se sentiriam seguros de ter o futebol novamente? Eu acho que se tivesse essa proteção igual a gente está tendo nos treinos, mesmo a gente tendo contatos com os jogadores, eu acho que não seria uma boa, porque a pandemia está, ela está muito que parou o mundo, então acho que não seria, eu acho que deveria ter, achar tipo quase uma cura ainda, então acho que não poderia ainda não. Beleza, obrigado. 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 Obrigado.